E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que vocês estejam assistindo Aqui no canal do Jó Carteiro A gente costuma postar de tudo um pouco O cotidiano do dia a dia de cada um Vocês podem ver que aqui Eu moro em uma área rural Dourados, Mato Grosso do Sul E tende a cair energia direto Devido a área ser bem aberta Venta demais Acaba danificando os postes, caindo árvore Então no resumo, sempre falta energia Eu estive procurando na cidade alguns geradores Com preço, um custo benefício legal Não achei, tá? Não sei quem que é o vendedor Mas tem no Mercado Livre essa marca aqui É o VG3600S Tá? Ele utiliza aqui Carregador de bateria Tá? Não serve para som automotivo Como diz na descrição do manual Tá? Mas carrega a bateria Ainda não pode ligar o carro Enquanto estiver carregando Tá? Senão pode danificar Algumas informações eu estou passando para vocês Que eu li no No vulgo manual, né? Eles falam manual Mas é o manual Aqui você pode utilizar Tanto 220 quanto 110 Acredito que você pode estar ligando Na rede da casa Lógico, fazendo todo o protocolo De colocar os disjuntores corretos Para não deixar a energia voltar para a rede Tem todo um esquema Mas eu vou deixar para a parte do eletricista Mas no geral Acho que você pode ligar aqui Tem o terra O 110 110 São quatro botões O terra O neutro E dois 110 Aqui são duas tomadas 110, tá? Eu não estou rápido Mas eu gosto de simplificar bem o vídeo Porque muitas pessoas não gostam de vídeo muito longo Eu vou procurar estar passando algumas informações Este modelo aqui, pessoal Ele é O óleo é colocado nessa Nesse compartimento aqui São 600 ml de óleo Tá? Quatro tempos E Tenho Eu estou utilizando Eu vou passar já já a descrição do óleo Que eu estou utilizando Comprei ali na Na Ipiranga Não vou comprar qualquer óleo Porque Né? É um motor que eu paguei Um preço Relativamente Né? Para quem Para a gente Que é assalariado Né, meu povo Então Então Eu paguei Mil setecentos E uns quebradinhos No mercado livre Tá? Dois mil e novecentos watts Tá? É É um gerador Espetacular Na sua descrição Tá? Aqui é onde coloca o combustível É Doze litros de combustível Autonomia Para nove horas Né? Em média É Vocês podem ligar Simultaneamente Aqui Sem problema A chave seletora Cento e dez Ou Duzentos e vinte Tá? Liga e desliga Ó Cento e dez Cento e dez Duzentos e vinte Liga e desliga Tá? Aqui é o da bateria Quando dá algum curto Alguma coisa Esse daqui Desliga Automaticamente É como um botão De uma serra elétrica Né? Se vocês Quem trabalha com serra elétrica Sabe como que é Aquela de bancada Geralmente Quando você Força demais Ela Ela Esse botãozinho aqui Ele aciona Né? Então Você tem que esperar um tempo Que daí ele volta E você clica ele novamente Aqui é um sistema Bem simples Tá? É de ligar e desligar Aqui é o fluido Pra baixo Entra a gasolina Pra cima O Tá desligado O combustível Né? Não desce Então Aqui Vocês podem ver Que aqui o seletor Tá marcando Desligado É No meio E ligado É mais ou menos Nesse Nesse intuito Ó Vocês podem ver Aqui ó Desligado Pra cá Quer dizer A parte de cima No meio Vocês podem ver Aqui ó Ó Ó Três estágios Dois Três O final É desliga É o afogador No meio E aqui ó Então Pra ligar Você vai deixar O afogador Aqui Tá? Como tá Marcado aqui Ok? Aqui A gente Vai acionar O botão Liga Simples De tudo Tá pessoal É Agora a gente Vai Puxar Aqui a manivela Vocês viram Na primeira Acionou Aqui Beleza Vamos ligar Aqui Coisinha Coisinha funcionando Tá marcando Mil watts De potência Tá? É Vou desligar É só uma luz Que eu coloquei Pra fazer o teste Tá? Pra vocês Terem uma noção Mas vocês viram Que é um gerador Muito bom Na primeira Já bate Tá? Eu só não sei Não sei dizer Pra vocês Não cheguei a ver Como que funciona Essa questão Aqui da potência Tá? Se tem como Aumentar Ou não Se é por Aceleração Mas eu vou ver isso Dependendo do que for Se alguém souber Né? Posta aí Dá um Faz um comentário Aí pra gente Pra ajudar Porque aqui A gente procura Fazer vídeo Pra ajudar Assim como Eu procuro Outros vídeos No Youtube Também Pra me ajudar Tá? É um canal Que eu utilizo Só pra postar As coisas Que eu Que eu descubro Que eu faço Diferente Tá? Se vocês gostaram Dá um joinha Tá? Se inscreve Não utilizo Pra ganhar dinheiro Tá? Mas é simplesmente Pra ter novos amigos Pra gente trocar Experiências Tá? Esse é o meu canal Tá bom? É Outros vídeos Eu vou estar postando Quando eu instalar Ali na rede elétrica Tá? E eu vou estar postando Pra vocês Tá? Então Dá um comentário Quem quiser Que eu posto vídeo Aí Tá? Dá um joinha Tá? Faz um comentário Aí Pra ajudar a gente Também Tá bom pessoal? Fiquem com Deus E até a próxima